Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E a Microsoft mostra isso com as novidades do Azure Plan. Essa ferramenta completa, e o mais importante, simples, para gerenciar a sua nuvem, que agora traz atualizações que vão melhorar a sua vida. Gestão personalizada e transparente do custo final da solução para o cliente final, com acesso instantâneo e em tempo real dos custos. O que significa que é possível consultar o valor atualizado da sua fatura a qualquer momento. Antes, algumas atualizações de valores podiam demorar até 48 horas, o que poderia causar algumas surpresas na fatura. Agora, com o Cost Management, além de acompanhar tudo ao vivo, você acompanha tranquilamente o seu forecast, para ter uma previsão de quanto gastará no futuro. É paz de espírito que chama essa sensação que você está sentindo agora. Agora, a administração pode ser feita diretamente no portal do Azure, o Customer Manager, através do painel de controle Lighthouse, que vai mostrar todas as informações contidas no Azure, como seus recursos e consumo. Uma outra função que ele traz é a Budget e Alert, que permite você separar os seus gastos através de centros de custos ou departamentos, para definir o quanto cada um consome, e também para ter uma visão melhor de como os recursos são utilizados dentro da sua empresa. Para saber mais sobre o Microsoft Azure Plan, deixamos dois links aqui abaixo. O primeiro do Outbox, com uma demonstração do uso da plataforma, e o segundo do Webinar realizado pela ScanSofts. Não perca tempo e entre em contato conosco. O PowerMinute fica por aqui e até a próxima.